Eu lembro até de uma situação que eu poderia ter sido o cara da inveja quando a gente começou o super o o melhor carro que a gente teve a gente teve que vender para o nosso editor para pagar um ano de salário para ele foi era um aça turbo a gente é um aça turbo a gente fazer uma galera né é uma galera que semana assim a gente sempre foi super bem aceito lá mas os caras tinha desde tipo e 63 cara tipo isso e tinha uma molecada que tinha Jetta né e às vezes uma molecada até mais nova que a gente e daí eu falava eu olhava para aquele Jetta assim do cara e ao ver e em vez de falar assim pô esse moleque idiota tem um Jetta coisa horrorosa nossa né tá ligado ganhou do pai mas eu ficar com todo esse pensamento essa bagagem essa energia negativa eu falo assim mano um dia eu vou ter um Jetta e eu vou preparar ele igual o cara eu vou lá eu vou escolher a peça eu vou colocar a peça e eu vou fazer isso e blá 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 cara demorou demorou muitos anos para isso acontecer mas eu trabalhei a gente montou um Jetta e a gente teve um Jetta do jeito que a gente queria blá 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 mas porque a gente lá atrás a energia que a gente teve não foi da inveja foi do tipo exatamente cara vou trabalhar para eu poder comprar um Jetta e daí a gente comprou um Jetta não era nem um Jetta caindo aos pedaços velho a gente teve a oportunidade de comprar um carro legal de montar um carro legal né que foi esse carro hoje que deu virou a entrada da BMW né então tipo assim cara a gente eu olhava para isso e eu não tinha um preconceito com o cara eu não eu falava assim cara eu me espelho nisso às vezes eu até tentava se inspirar é eu perguntava que o astral andou na frente da M3 lá e te soltou cara do fundo da água cara sim foi no autódromo tá mas enfim velho foi muito bom carreira 4S é aquela parada né você ter uma coisa que você tem tesão que você gosta não é ter uma parada para mostrar para os outros naquele Felipe tinha o sonho de ter a C63 para ele porque ele tinha o sonho de ter aquele carro a C63 foi um negócio do tipo assim ó aí a C63 foi diferente do Jetta o Jetta ele era um espelho de que eu de uma situação financeira que eu gostaria de viver num determinado momento então eu queria porra a gente contava as moedas para meter álcool no aster sim tá ligado os cara como eu eu metia pódio no no Jetta gente né então assim foi uma outra situação a Mercedes não a Mercedes era um era diferente era um sonho então assim ó eu eu falava assim ó de todos os carros que eu pudesse imaginar agora qual que eu gostaria de ter C63 e 8 aspirada porque eu sempre falava isso no lista 10 último dos moicanos cara você não vai ver mais isso não vai ver mais que eu acho que até um assunto que vocês tinham deixado em pauta aí para gente falar é sobre downsizing esse tipo de coisa então assim você não vai ver você vai falar não mercado de elétricos a gente já tá percebendo cara realmente a gente tá começando a ver alguns problemas no mercado elétrico se o cara cobrar pelo reabastecimento no posto é quase se encher um tanque de álcool no carro versus quilometragem a conta fica muito parecida é fila eu vi pela primeira vez esse final de semana uma reportagem mostrando fila sim para galera abastecer os carros elétricos no nos Estados Unidos né abastecer que a gente fala é carregado mas ele é rápido tem alguns carros que carrega rápido não mas é tipo mais rápido é 30 40 minutos uma carga então eu tipo assim 80 por cento 80 por cento da bateria então eu digo assim a gente já começou a ver alguns problemas mas vamos deixar o elétrico de lado e vamos falar só do downsize o downsize ele é cara a nova C63 é um 2.0 turbo com motor híbrido o motor elétrico que triste velho então assim a gente sai de um carro olha eu vou contar uma coisa que aconteceu chegando aqui na potente eu tava na aqui é na potente não eu vou abrir uma unidade de lápis ainda aqui na calma onde a gente chega lá a gente vai abrir uma outra unidade em breve você não sabe a gente não sabe dessa história a gente vai conversar sobre sua vida